Saberia, vereador da lição de moral em prefeitos e outros vereadores fanfarrão e imprensa ficou calada, assista ao vídeo. Gosto do senhor, gosto do Ferraz. Vai ter que dividir o médico em inúteis, não dá. É demais pra mim. Vai ter que dar a palavra pra um inútil desse? Esse aqui gastou 900 mil reais, ó, Bragato. Até agora não se manifestou. 900 mil reais com festinha. Aquele ali foi pros Estados Unidos, viajou 30 dias, sempre deu transação da Câmara. Agora que você vê o discurso do Marquinhos, do Oswald, do Sérgio Rocha, é válido. Concordo. Sabe, defende, sabe pontar os pontos positivos do governo, é isso aí. Nada ao contrário. Agora não dá pra tolerar inúteis. Eu não tenho saco igual o Edson Vermelho tem. Tem que ter o jogo de cintura, tem que ser bonzinho com todo mundo. Eu não tenho saco. É realmente uma conquista, parabenizo a Caixa, que tá sendo parceira aí da prefeitura. O povo precisa disso. Vocês me desculpem se eu sou indelicado em algum momento, mas eu não tenho saco pra demagogia. Pra demagogia. Então, o senhor perguntou se eu queria falar. Então eu agradeço. Tá aqui, ó, 80 pessoas. A imprensa, que bonito. A imprensa, que bonito. Todos aqui. Todos aqui, a imprensa. Mas quando você tá sofrendo realmente lá, com o esgotão aberto na porta dessa casa, a imprensa não tá. Mas hoje eles tão aqui. Então parabéns. Parabéns aos sérios. E não parabéns aos farsantes inúteis que estão nessa sala. E aí, qual nota você dá para esse vereador corajoso que enfrentou esses farsantes? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E aí, qual nota? Obrigado.